Nesta primeira imagem, gravada por uma câmera de segurança de uma residência localizada na comunidade de São João Batista, interior de Pato Branco, mostra três homens encapuzados rondando a casa. Pouco tempo depois, já no início da noite, a mesma câmera grava os homens carregando objetos furtados da residência numa Paraty, igualmente furtada. Televisor, forno, micro-ondas, botijão de gás e até alimentos. Diversas bandejas de carnes estavam entre os produtos furtados pelo trio. Tudo foi recuperado através de uma ação rápida da Polícia Militar. Chegou o conhecimento das equipes do terceiro batalhão que indivíduos estavam realizando o furto de uma residência. As equipes deslocaram até o local, conseguiram alocar os indivíduos saindo do local do crime. Foi tentado realizar a abordagem, os indivíduos se evadiram para dentro da mata, abandonaram o veículo. Porém, o veículo foi possível ter sido recuperado, como também os objetos que foram furtados da casa. A polícia trabalha para identificar os três envolvidos, que no momento da abordagem não foi possível. Não foi possível identificar os autores, eles caíram para a área de mata, foi realizado o cerco, mas não foi possível localizar os autores do crime. Os objetos e o veículo foram entregues na 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco.